Coração dispara sem compreender Toda janela reflete o teu olhar E tudo agora é você Alguém decifra um sonho Vem me acordar pra morrer outra vez Alguém decifra a gente E a gente é feito de sonho Primavera, quanto tempo faz Tanto tempo atrás Tantas as manhãs Enquanto o sol brilhou Sobre os livros soltos no chão Primavera Mas nos outunos Um vento triste Nunca desistir Do nosso rosto Deus invade com seus dedos Deus assim Sem perdão Primavera Plata Tchau, tchau.